E hoje eu vou falar pra vocês, eu vou contar pra vocês as diferenças entre os relógios da linha Garmin Fenix. Se vocês não sabem, os relógios da linha Garmin Fenix tem uma separação, uma segmentação, e eles geralmente caracterizam com as letras X, S e Plus. Você sabia que tem diferença entre eles? E eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje eu vou contar pra vocês a diferença entre os dispositivos Garmin da linha Fenix, aqueles relógios premium com preço um pouquinho mais salgado, mas que trazem muitas funcionalidades avançadas para os corredores, para os praticantes de esporte, de corrida, de aventura, de natação, de triatlo e de todos os esportes que tem, que esses dispositivos suportam. Mas antes, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês, se você ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal, se inscreva aí no canal, clica no botão inscrever-se aí embaixo, e também, se você gostar desse vídeo, se eu te trouxer alguma informação que você ainda não sabia, alguma informação relevante que te ajude de alguma forma na escolha do seu próximo relógio GPS, que você dê um joinha e depois, se você gostar realmente, compartilhe esse vídeo, vai que ajuda mais alguma outra pessoa, vai que tem alguém aí que, né? Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu estava procurando relógio, sempre quando eu fui procurar relógio GPS, e eu gosto muito da linha Fenix, eu tive um Fenix 3 já há um tempo atrás, tem até review aqui no canal, vou deixar o card aí em cima pra vocês, quando lançaram a linha 5, o Garmin Fenix 5, lançaram com algumas segmentações, né? Eles quebraram a linha em alguns tipos de modelos, e eu sempre fiquei na dúvida em relação à diferença desses modelos, muito difícil entender essas diferenças, eu fiz bastante pesquisa, e eu resolvi trazer essas diferenças pra vocês. A linha Garmin Fenix, ela é dividida basicamente em duas linhas, né? E cada linha tem três modelos, ou seja, totaliza seis modelos. O Fenix 5, ele... a primeira diferenciação que a gente tem ali é o tamanho da caixa do relógio, que é essa parte aqui, ó, é o tamanho da caixa do relógio. A gente tem o Fenix 5 normal, que equivale a 47mm de largura, né? O raio, 47mm. A gente tem o Fenix S, que significa small, né? Que é um pouquinho menor, que é mais voltado pro público feminino. São 42mm de tamanho, então ele é menor. E a gente tem a linha X, né? Que é mais voltado para um público masculino, ou aquela pessoa que tem o braço, né? Que tem o braço mais grosso, mais forte, ou que gosta daquele relógio maior, que tem 51mm. Além da diferença de tamanho, a gente também tem a diferença em relação à bateria, e a diferença em relação a algumas funcionalidades. A linha Fenix 5, sem a letra, Fenix 5 normal, ela tem uma duração de até 2 semanas em modo smartwatch, a duração da bateria, e até ali em torno de 24 horas em uso com o GPS contínuo. Já a linha S, a small, a menorzinha, voltada mais pro público feminino, a bateria em uso normal, em modo smartwatch, dura em torno de 8 dias, né? 8 dias de uso contínuo, sem que você tenha que colocar o relógio na tomada. E, se eu não me engano, até 13 horas de uso de GPS contínuo. Já o X, a versão maior ali, mais voltada pro público que tem um braço mais gordinho, mais fortinho, ou pra quem é pessoal que gosta dos relógios maiores, ele tem uma duração de até 12 dias, 12 dias em modo smartwatch, porém, em modo GPS, chega até 20 horas. 20 horas é um número bem grande aí, 20 horas de durabilidade em modo contínuo GPS. Outra diferença, aí tem uma diferença que só acontece na linha X, que é a questão do relógio possuir o controle de rotas na tela, tá? Então, essa é uma diferença legal da linha X, que ela consegue ter rotas na tela, e além disso, eles têm uma bússola melhorada, uma bússola que eles falam em 3D, que você consegue ter precisão da bússola do relógio, mesmo quando o relógio está inclinado, mesmo quando ele não está numa situação normal ali de leitura de bússola, de leitura de GPS. Bom, Felipe, agora vamos falar da linha Plus, né? Que é, talvez, o último lançamento aí da Garmin. Tem uma pequena, tem algumas evoluções referentes à linha convencional. O Fenix normal, o Fenix S e o Fenix X. A gente tem agora a linha Plus. O que que difere essa linha Plus das demais linhas, né? O que que tem de diferença? Basicamente, você tem a questão que você pode armazenar músicas, né? Você consegue armazenar músicas dentro do relógio. O Spotify, o Deezer, consegue colocar uma playlist desses serviços de streaming de música online. Você também tem, para algumas regiões aí do mundo, o disponível o Garmin Pay. Então, você tem essa possibilidade com a tecnologia NFC de fazer pagamentos apenas por proximidade, encostando o relógio nas máquinas de cartão aí. Então, a linha Plus traz essa funcionalidade. Você também tem um novo sensor de GPS. Além do GPS Gloness, que você encontra aí 99% dos dispositivos de GPS, inclusive do Garmin, você também tem o Galileu, que é um outro sensor, que é um outro tipo de sistema de geolocalização. Dizem que ele é mais preciso. Eu testei, não achei diferença nenhuma em relação aos outros dois que já existiam. E também, a linha X Plus, a linha X Plus, específica da linha X Plus, ele vem com um novo sensor, que é aquele sensor de oximetria, que eu já falei no vídeo, que eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Basicamente, as diferenças entre os dispositivos de modelo Garmin Fenix são essas. Então, a gente tem o X e o S, e o normal, que se refere a dispositivos com uma diferença de tamanho e de bateria. E a linha Plus, que tem algumas funcionalidades a mais, como eu listei aí para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dúvidas, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas referentes a essa diferenciação de modelos. E se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele joinha aqui. Foi bem difícil conseguir achar essas diferenças lá no site, comparando especificação com especificação, para trazer aqui de forma mais simplificada para vocês. Beleza? Então, vamos correr, que é o que importa. Valeu! Valeu!